A filosofia tem uma fórmula antiga, que serve até de anedota em filosofia, para a felicidade. É uma fórmula. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Olha só que coisa tranquila. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Felicidade é uma vibração intensa em que você sente uma vitalidade exuberante, mas ela não é um estado contínuo. A felicidade não é uma coisa permanente. Aliás, a felicidade são instantes, episódios em que você sente a vida te levar ao máximo. Eu acho que felicidade não é sinônimo de euforia. E muita gente hoje procura estados eufóricos, especialmente com o consumo, seja de produtos, seja de fármacos. E euforia não é felicidade. Se a felicidade não for simples, se ela for adornada em excesso, se ela for pletorada, inchada de coisas desnecessárias nela mesma, a felicidade não é felicidade. Ela é, isso sim, um assodamento, um inchaço de situações. A simplicidade é o simples. O simples não é o simplório. Há pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso, de fato, produz uma felicidade que é muito rasa, porque ela é muito momentânea, muito episódica, muito veloz, a pessoa entra num processo obsessivo de imaginar que essa consumolatria, a posse contínua de coisas, é que vai deixá-la feliz. E a deixa, isso sim, num estado de ansiedade muito grande. Porque a felicidade na vida vem daquilo que é o essencial. O essencial é a amizade, a lealdade, a fraternidade, a sexualidade, a religiosidade. Muita gente confunde o essencial com o fundamental. O fundamental é o que me ajuda a chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial. O dinheiro é fundamental. Sem ele eu tenho problema. Mas ele em si não me felicita. Por quê? Você não compra a sexualidade com o dinheiro, você compra sexo. Você não compra a amizade. Você compra interesse. Você não compra a fidelidade, você compra a reciprocidade. Por isso, não é que dinheiro é desprezível. É que ele em si não é suficiente. Desse ponto de vista, a quase totalidade dos erros se dá quando se procura felicidade naquilo que é o secundário, em vez de buscar a sua fonte primária, que é o que nos dá, de fato, a autenticidade.